Bom dia, o papai arrumou um brinquedo, o menino está em cima querendo ver o que está acontecendo. E aí, o papai arrumou um brinquedo, o que é isso que está acontecendo? Olá! 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 Sim! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Papai Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? E aí 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 Eu não tinha feito Tô E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai ser um dia mais tranquilo por aqui e eu vou compartilhando com vocês vou fazendo essas ceninhas, eu sei que vocês gostam de vlogs assim, né, ceninhas mostrando o nosso dia a dia, então é isso que eu vou fazendo por aqui hoje oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 o Lembram, depois que a gente chegou, eu tomei meu cafezinho, eu sempre gosto de tomar um cafezinho depois do almoço. E eu tava lembrando que na gestação do Biel, eu não tomei café no começo, porque eu tava muito enjoada, e aí eu enjoei do café, tipo, eu não conseguia nem sentir o cheiro, que me dava ânsia, sabe? E eu sei que realmente não é indicado tomar muito café na gravidez, né? Então eu continuo tomando, mas em menor quantidade, menos do que eu costumava tomar antes. Mas ainda assim, tô conseguindo tomar. E aí uma coisa que eu ia comentar com vocês, é que tá sendo diferente isso, sabe? Eu tô enjoando bem menos, realmente. Eu comentei com vocês isso já em alguns vlogs, né? Que eu tava pensando, ah, será que vai piorar? Será que vai... Ainda não piorou, eu acho que vai seguir nesse ritmo. Sábado agora eu completo 11 semanas, então realmente, assim, não vai... Acho que não vai piorar muito, sabe? Pra algumas pessoas o pico é entre 11 e 12 semanas, né? Algumas é entre 8 até 12, né? 8 até 12 pode ser esse pico dos enjoos. Eu lembro que na gestação do Biel, eu tive esse pico por volta das 12. Mas, mesmo antes desse pico, eu já tava enjoando também, tipo, vomitando, sabe? E agora eu não estou. Então, assim, eu realmente tô vendo que tá sendo mais leve. Muito curioso isso, porque eu achei que eu ia enjoar normal do mesmo jeito, né? Vomitar todo dia e não está sendo assim. Que bom! É, e aí eu fiquei reparando, né? Que muitas mulheres falam mesmo que cada gestação é de um jeito. Independentemente se é menina, se é menino. Porque algumas pessoas falam isso. Ah, você tá enjoando mais, é que é menina, é menino, isso é... E, né? Dois meninos e a experiência tá sendo diferente. Então, só queria compartilhar, assim, com vocês, né? Na gestação do Biel, eu também não fiz diário da gravidez, né? Nessa eu não estou fazendo, mas eu gosto de ir compartilhando com vocês, assim, nos vlogs. Pra vocês irem acompanhando, né? Eu vou compartilhando tudo com vocês, a gente vai trocando dicas. Vou contando como que tá sendo o caminho. E é até legal pra depois, mais pra frente, se eu quiser ver esses vlogs e ficar relembrando os momentos. Eu acho que vai ser legal, sabe? Então, essa é a atualização do momento. E eu ia falar sobre isso, mas é porque eu fui falar do café. Eu tomei um pouquinho de café enquanto eu li e tal. E aí, eu lembrei disso, né? Que na gestação do Biel, eu não aguentava nem sentir o cheiro de café. E eu amo café. É a minha bebida favorita. Então, assim, continuo tomando. Assim, gente, eu falei que não tô enjoando, mas eu tô enjoando. Mas eu quero dizer, assim, que eu não estou vomitando, sabe? O que já é maravilhoso. Então, assim, eu fico com aquele enjoo, por exemplo. Às vezes, a boca enche de... Tipo, a boca fica salivando, assim, sabe? Dá vontade de cuspir. O cheiro das coisas fica bem forte. Mas, assim, no geral, tenho conseguido comer, né? Eu não tô vomitando, então, né? Só pra vocês entenderem. Não é que, nossa, não estou tendo enjoo. Não, não estou tendo, mas... De uma forma bem mais tranquila. E, geralmente, eu sinto mais enjoo à noite. Então, quando chega ali por volta de seis da tarde, até a hora de dormir, é a hora que eu sinto mais enjoo. Na gestação do Biel também era assim. Tanto que eu sempre vomitava à noite. Tipo, piorava mesmo e aí eu vomitava, né? Agora tá piorando à noite também, mas não chega a ter bom. Por isso que tá bem mais leve. Enfim. Agora, se você é mãe, quero que você me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência, né? Na gravidez. Se você enjoou, se você não enjoou. Se você tem mais de um filho. Como foi isso, né? Se em alguma gestação você não enjoou e na outra sim. Foram experiências diferentes. Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Ah, e aí eu tava falando que eu fui tomar café, né? E ler um livro. E eu queria compartilhar com vocês o livro que eu tô lendo no momento. Que eu sei que vocês gostam de saber, né? Leituras do momento, livros que eu tô lendo e tal. Tá sendo esse aqui, ó. A Preguiça, de Francisco Falso. Gente, vocês não têm noção. Esses livrinhos pequenininhos eu já mostrei pra vocês aquele da ordem, né? Mostrei a alegria de viver. Eu acho que teve outro desses pequenininhos que eu li. Tô enganada. Não sei. Esses livrinhos aqui, ó, são simplesmente maravilhosos. São um dos livros mais valiosos que eu já li. E aí eu lembro que eu comprei, tipo, uma coleção. Na verdade, não é a coleção inteira. Porque, assim, tem vários mesmo. Mas eu comprei um kit, assim, que vinham vários, sabe? Mas voltado pro tema das virtudes. Virtudes e vícios também, né? Porque, no caso, esse aqui é sobre a preguiça, só que aí fala como combater a preguiça. Então, querendo ou não, fala também sobre as virtudes, né? E aí, gente, tá sendo incrível. Simplesmente incrível. Eu tô apaixonada. Eu tô falando com o Gabriel. Eu falei, ó, é muito bom, mas eu tô ficando machucada aqui. Porque toda hora eu levo um tá. É maravilhoso. Cada página que eu leio, eu fico assim, caramba, né? Nossa, como eu preciso melhorar em tantos pontos. Mas eu só queria compartilhar, assim, algumas coisas com vocês, né? Vocês podem ver, assim, eu quase não grifei, sabe? Eu quase não marquei o livro. De tanto que eu gostei, né? Mas é que fala, né? Basicamente que a preguiça é a resistência ao esforço e ao sacrifício. E se você parar pra pensar, o que faz a gente fazer algum esforço, a gente fazer um sacrifício? É o amor, né? Quem ama se esforça, se sacrifica, move montanhas, né? Faz o que pode. Então, muitas vezes, por trás das nossas preguiças, tem ali uma falta de amor, sabe? Uma falta de entrega, de doação. Então, entender o que é a preguiça tem me ajudado muito a perceber no meu dia a dia onde tá o meu coração, sabe? Então, às vezes, se eu tô com preguiça de fazer tal coisa, né? Sei lá, de fazer uma leitura, de fazer um momento de oração, de arrumar certa coisa da casa, de fazer um almoço, de ter ali algum cuidado com o Biel. Se eu tô com preguiça de fazer essas coisas, é porque o meu coração tá em outra coisa, né? Eu tô amando mais outras coisas. E, às vezes, eu tô amando mais o quê? Fazer o quê? Ficar de bobeira no Instagram, ficar deitado, dormir mais um pouco, isso o quê, sabe? Comer alguma coisa gostosa. Às vezes, a gente vai colocando o nosso coração em coisas que não deveriam estar. Então, através desse livro aqui, eu tô conseguindo perceber, assim, na prática, muitas coisas do meu cotidiano que eu tenho preguiça e, às vezes, não percebo, né? Que eu vou ali enrolando, procrastinando. Gente, isso aqui daria... Na verdade, isso aqui vai render, com certeza, muita aula lá no clube, muita reflexão, muitas citações aqui em vídeos, né? Na caixinha de perguntas, quando eu faço... Quando eu abro caixinha de perguntas pra série autoestima, tem muita pergunta relacionada. À questão de produtividade, organização, não tenho ânimo pra fazer as coisas. Gente, esse livro aqui tá abrindo, assim, um leque de coisas pra mim, né? No sentido de que eu tô conseguindo perceber mais o motivo pelo qual a gente tem a preguiça, sabe? Que, muitas vezes, é essa falta de amor, essa falta de entrega, essa falta de doação, essa falta de colocar o nosso coração nas coisas que verdadeiramente importam. E é que, né, óbvio, não vou fazer o resumo todo do livro aqui pra vocês, mas, basicamente, fala que, muitas vezes também... Isso é algo que eu já comentava com vocês em outros vídeos, em aulas lá no clube também. Preguiça não é não fazer nada, mas é não fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Então, tem muitas pessoas que fazem muita coisa, que se movem muito, que estão sempre na correria, né? Que falam muito sobre isso. Pessoas que estão na correria, que têm muitas tarefas, muitas atividades, mas, no fundo, são preguiçosas, porque, às vezes, fazem tudo com tanta agitação e deixam passar, talvez, muitas coisas que são realmente importantes, ou não fazem as coisas bem feitas. Enfim, que acabam sendo preguiçosas. Então, quis jogar aqui pra vocês algumas reflexões pra, primeiro, né, compartilhar a minha leitura do momento e pra trazer esses questionamentos aí pra vocês, né? De que, muitas vezes, a gente tá sendo preguiçosa e nem percebe. E, muitas vezes, também. Eu acho que isso aqui é o que mais pega. Às vezes, a gente até percebe, a gente até quer lutar contra essa preguiça, mas a gente não consegue, porque a gente não entende o que é a preguiça. A gente não entende, muitas vezes, que é essa falta de amor. E aqui fala, né, que pra se vencer a preguiça, precisa meditar, né? Você precisa ter calma, não é? Nossa, então eu vou fazer tudo pra eu não ser uma pessoa preguiçosa, eu vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é na agitação que se vence a preguiça. Muitas vezes, é na calma, na meditação, na... Se você pensar naquilo que é realmente importante, você vai... Aqui, vou até ler um trecho pra vocês. Só quem pensa serenamente nos seus deveres, na maneira de conjugá-los, nas prioridades que, entre eles, deve estabelecer, nos passos necessários para executá-los, é que possui o governo da ação e do tempo. Esse saberá aproveitar cada um dos seus dias e não será uma maionete puxada aos solavancos pelas cordas do nervosismo e da imprevidência. Então, é isso. Depois eu vou compartilhando mais com vocês. Eu tô mais ou menos aqui na metade, porque esses livros são pequenininhos, né? Mas, assim, vale a pena cada centavo. É aquele tipo de livro que você vai ficar consultando a sua vida inteira, sabe? Que você tem que ler várias e várias vezes. Então, me contem aqui nos comentários também qual livro vocês estão lendo no momento. O que você tem que ler? O que você tem que ler? Gente, eu acabei nem aparecendo mais. Eu ia falar que hoje é segunda à noite. Já é segunda à noite, mas não é, né? Porque ontem foi quarta. Só que ficou numa cara, assim, de domingo. Aí, o final do dia, nossa, ficou muita cara de domingo. Mas aí, não, hoje é quinta. E só agora eu voltei aqui pra dar um oi, na verdade, um tchau pra vocês, né? Encerrar esse vlog. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de acompanhar dias aleatórios, assim, né? Final de semana, feriado, dias da semana. Que eu posso estar trazendo mais pra vocês. Fui fazendo ceninhas do celular mesmo, mas tentei compartilhar aí um pouquinho do nosso dia com vocês. Me contem aqui nos comentários quais outros vlogs vocês querem ver por aqui. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!